Bem-vindos a mais uma dica de química. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito bacana, chamado de números quânticos. Pessoal, mas antes, dá o seu like, se inscreve no canal, acione o sininho para você ficar ligado nas novas dicas, beleza? Pessoal, como isso aqui é uma dica, veja bem, como isso aqui é uma dica, eu faço no máximo em 10 minutos, mas aqui embaixo eu vou colocar o link de um curso completo e atualizado com todos os detalhes, só para você, beleza? Para você arrebentar no Enem. Tranquilo? Vem comigo. Pessoal, aqui eu botei alguns exemplos aqui, 3D10, o subnível 3D, 4P, 2S, 4F, beleza? Bom, o que são números quânticos? Você vai pensar assim como se fosse a localização do elétron, onde ele se encontra. Vou te explicar já já, olha só. O subnível D, ele comporta 5 orbitais, nós vamos simbolizar por caixinhas, 1, 2, 3, 4, 5. O subnível P, ele comporta no máximo 3 orbitais, vou simbolizar por caixinha, 1, 2, 3. O subnível S, ele comporta no máximo um orbital, uma caixinha. O subnível F, ele comporta no máximo 7 orbitais, ou seja, 7 caixinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa numeração, eu já vou explicar o que significa para você. Então vamos lá. O que é o N? N é o número quântico principal, significa o número da camada. Esse número aqui, ó, é o número da camada. Então o N, para o subnível 3D10, vale quanto? 3. Vou fazer de todos em sequência para ratificar o conteúdo, beleza? Agora, 4P3, qual é o número quântico principal? Você responde, é o número da camada. Que é quanto aqui no caso? 4. Ah, é só isso, tio Marco? Só isso. O que é o N? É o número quântico principal, que significa o quê? Número quântico principal. Esse N é o número da camada. Qual é a camada? 2, ó, 2. Beleza? Ah, qual é o número quântico principal do subnível 4F14? Vale quanto? 4. 4. Difícil? Não. Tranquilo. 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 Fácil. Tranquilo? Agora vamos para o segundo número quântico, que é o L. É o número quântico secundário. Secundário. Eu vou botar aqui do lado uma tabelinha para você ficar de olho nela, ó. Ó, ó. Pá! Quando o número quântico secundário for 0, quer dizer que eu estou no subnível S. Quando o número quântico secundário for 1, eu estou no subnível P de pato. Quando o número quântico secundário for 2, eu estou no subnível D de dado. Quando o número quântico secundário for 3, eu estou no subnível F de faca. Guardou essa tabela? Muito bem. Agora volto para cá, ó. Vou tirar a tabela, ó. Tirei a tabela. Vem comigo, ó. Como eu estou no subnível D, ó. O S vale 0, o P vale 1, o D vale 2. Ó, D vale 2. Ah, é só isso? Só. É para indicar em qual subnível que o elétron se encontra. Eu estou no subnível P. Ah, você falou que o 0 é quando eu estiver no subnível S. O 1 é quando eu estiver no subnível P. Ah, isso aqui é o número quântico secundário. Tranquilo? Fácil. E se eu não estiver no subnível S, quer dizer que o número quântico secundário vale quanto? 0. Ah, e quando eu estiver com o subnível F, qual o número quântico secundário? Aí você vai lá, ó. 0 é S, 1 é P, 2 é D, 3 é F. 3 é F. Tranquilo? Fácil? Facinho, facinho, facinho. Vamos lá. Então os dois primeiros bem tranquilos. O terceiro, os dois últimos também são bem tranquilos. Vamos achar o magnético, o número quântico magnético. Olha só. Agora, uma observação importante. Cada caixinha dessa, cada orbital, comporta no máximo dois elétrons. Dois elétrons. Olha só. Como aqui eu tenho 10, você vai seguir duas regrinhas. A regra de Hund e a regra de Paul. O que o Hund falou? Cada orbital recebe seu primeiro elétron com o mesmo sentido. Quando estiver semi-preenchido, retorna seu primeiro. Aí Paul falou assim, tudo bem, Hund. Você pode voltar ao primeiro, mas cada caixinha comporta dois elétrons, né? Com sentidos contrários. Eu vou simbolizar os elétrons com uma setinha assim, ó. Tá? Uma setinha assim. Beleza? Ou pode ser assim, ou pode ser assim, tanto faz. Não tem problema. Então vamos lá. São 10 elétrons, né? Então, ó. Cada orbital recebe seu primeiro elétron com o mesmo sentido. Isso quer dizer o quê? Se o primeiro for pra cima, os demais vão ter que ser pra cima. Até aqui tem 5. Quando estiver semi-preenchido, retorna-se ao primeiro. Aí Paulo falou, beleza. Você pode retornar ao primeiro, mas com sentidos contrários. Se o primeiro que você colocou tá pra cima, o outro vai ter que tá pra onde? Pra baixo. Então em 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou até mudar de canetinha aqui, ó. 9, 10. Tá vendo aqui? Eu parei aonde? Cada casinha dessa aqui tem uma localização. Ou é o local 0, local mais 1, local mais 2, menos 1, menos 2. Como o último elétron que eu desenhei, o que eu botei de vermelho aqui, parou no mais 2 aqui, ó. Esse é o valor do magnético, ó. Mais 2. Meus amigos, isso aqui é a forma mais simples de você matar as questões. Poxa, que legal. Faz o magnético pro P3, fácil. Vamos lá? Não são 3 elétrons? Então vamos lá. Cada orbital, quando eu falo orbital, eu tô chamando de caixinha. Cada caixinha recebe o seu primeiro elétron. Se o primeiro é pra cima, os demais vão ser pra cima. Ah, tio Marco, eu tenho uma dúvida. Eu poderia começar pra baixo? Poderia, não tem problema. Mas eu gosto de começar sempre pra cima. Sempre up, up, pra cima. O negócio é esse aí. Beleza? São 3, ó. 1, 2, 3. Ah, eu parei no mais 1, tio Marco. Então esse é o valor do magnético. Mais 1. Ah, então, quando você montar os orbitais, o meio é sempre o 0. Por lá do direito é os números positivos. Por lá do esquerdo é o número negativo. Ah, que legal. O meio é o 0. Por lá do direito é positivo. Por lá do esquerdo é negativo. Tranquilo? Difícil? Não. Fácil. Fácil, facinho. Vem comigo. Qual é o magnético aqui? Não são 2 elétrons? Ó. 1, 2. Lembre-se que cada orbital comporta no máximo 2 elétrons com sentidos contrários. O último elétron que eu desenhei foi esse carinha aqui, ó. Vou até botar ele de vermelho. Pra ficar padrão aqui, ó. Eu parei aonde? No zero. Esse é o valor do magnético. Difícil? Não, né, filho? Bem tranquilo. Vamos pro último. O magnético, eles são 14 elétrons. 14. Vamos lá. Vou falar pra você a regra de Ronde. Cada orbital recebe seu primeiro elétron com o mesmo sentido. Se o primeiro é pra cima, os demais vão ser pra cima. Você vai até o final. Quando estiver semi-preenchido, retorna-se ao primeiro. Aí Paulo falou o quê? Tudo bem. Você pode voltar ao primeiro, mas com sentidos contrários. Se o primeiro que você escreveu tá pra cima, o outro vai pra onde? Pra baixo. Então tem 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou colocar de red. Vermelho. Ah, tio Marco, eu parei no mais 3. Esse é o valor do magnético. Mais 3. Tranquilo? Muito fácil. Tá entendendo? Aqui na descrição da dica tem um curso completo e atualizado com exercícios, com tudo que tem direito pra você. Vai lá. Confere lá. E o spin? O spin nós vamos adotar a seguinte convenção. Adote o primeiro elétron que você desenhou como tendo spin menos meio. Isso depende de questão pra questão, tá gente? Quem tem questão que fala adote o primeiro elétron mais meio. Eu vou adotar aqui o que é mais comum. Eles tem que falar assim, adote o primeiro elétron que você escreveu, né? Como sendo menos meio. Então, o primeiro elétron que eu escrevi aqui, não foi pra cima? Então, o valor do spin dele é menos meio. Beleza? Só que atenção, anota aí no seu pulso, no seu pé, anota aí no seu pé. O magnético spin é sempre o último elétron que você desenhou. Ah, o último elétron foi esse cara aqui, né, tio Marco? Foi, o de vermelho. Ah, peraí, se pra cima ele falou que é menos meio, pra baixo vai ser o quê? Mais meio. Ah, de novo. O cara vai escrever pra você assim, adote o primeiro elétron como tendo spin menos meio. Ah, o primeiro elétron foi esse cara aqui que eu desenhei, não foi? Foi, foi. Foi, o spin dele vale menos meio. Beleza. Tranquilo. Só que o magnético spin é sempre o último elétron que você desenhou. O último elétron que eu desenhei foi o de vermelho, não foi? Ah, tá pra cima ou pra baixo? Pra cima. Se o cara falou que o pra cima é menos meio, e o último elétron que eu desenhei tá pra cima, qual o valor do spin dele? Menos meio. Tranquilo? Aqui. E, considere o primeiro elétron tendo spin menos meio. Se esse cara aqui é menos meio, o pra baixo aqui vai ser o quê? Mais meio. Lembrando, pela terceira vez consecutiva, que o valor do magnético e o de spin é sempre o último elétron que você desenhou. Tranquilo? Que você distribuiu. Beleza? E pra finalizarmos, ó. Considere o primeiro elétron tendo spin, ó. Menos meio. Se pra cima é menos meio, o último elétron que eu desenhei foi para baixo. Se foi para baixo, qual o valor do spin dele? Mais meio. Espero que você tenha entendido. Aqui na descrição tem um curso completo e atualizado, com teoria, exercício, exemplo, pra você arrebentar. Beleza? Compartilha o vídeo aí se foi relevante pra você. Dá o seu like, ativa o sininho. E até a próxima dica. Para elas, um beijo para eles. Um abraço. Mua!